Olá, meninos e meninas lindos dos terceiros anos, estamos de volta, corrigindo agora os exercícios da página 75 em diante. Vamos lá, retomando então o conteúdo sobre o sistema monetário, eu tenho o exercício número 1, que você vai circular as moedas, eu tentei circular para que você pudesse ver, mas não ficou muito nítido, mesmo que eu aumente a imagem, você vai ver que vai ficar difícil para você ver, mas eu coloquei aqui, são muitas possibilidades, então você pode fazer o seu exercício aí circulando, de modo que você tenha somente 1 real. No exercício 2, você tem algarismos com quantidades indicadas, você vai escrever 90 centavos, 1,50, 2,20. Aí, no terceiro exercício, eu tenho dois eletrodomésticos, eu tenho uma geladeira e uma lava-louça. A geladeira custa 1.587, a lava-louça custa 1.035. Aí, eu tenho duas possibilidades de dinheiro para pagar a geladeira. Eu posso usar 15 notas de 100 ou 10 notas de 100. 8 notas no primeiro, 15 notas de 100, 8 de 10 e 7 de 1, moeda de 1 real. E assim por diante, faça a correção conforme a sua resposta. O próximo exercício, eu tenho aí ainda sistema monetário, você vai usar as moedas de troca, ou de troco. Eu comprei dois chicletes por 30 centavos cada, 10 balas por 10 centavos cada e duas paçocas por 80 centavos cada. E eu tenho, paguei com 1 real a primeira opção, a segunda eu paguei com 2 e a terceira com 2. Então, eu vou ver qual é a diferença. Por exemplo, o chiclete deu 60 centavos, eu paguei com 1 real, ele tem que me voltar 40 centavos. Então, você vai marcar. Você pode pôr uma de 25, uma de 5 e uma de 10 para dar o troco. O número 5, você vai fazer o exercício escrevendo por extenso, só que é com um número menor. E o número 6, você vai escolher os algarismos aí e escrever em extenso, por extenso, como se lê. Tá aí as respostas. O exercício da página 77, você vai fazer, observar o gráfico e aproximadamente o número proposto de janeiro a março é os que foram vendidos, porque eu tenho aí as vendas dos produtos. Então, foi menos de 8 mil jornais. E o de baixo, você vai fazer a operação, ok? Exercício de número 8, você vai usar o algarismo conforme determina o que está escrito por extenso. E aí, no último exercício, escreva os algarismos que você usou nos números anteriores. Então, os números usados foram 0, 1, 2 e 8.